Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Escola de Violeta e hoje eu venho com a tag Palavras Cruzadas. Quem criou, quem traduziu e todas as perguntas vão estar no box da descrição, tá bom? Ai gente, essa tag é em homenagem a Joana do Little House of Books, beijo. 1. Vox Populi, um livro pra recomendar pra toda gente. Vox Populi, um livro pra recomendar a toda gente. Pequena Abelha do Chris Cleave, porque é um livro muito legal e um livro muito único e eu acho que as pessoas que gostam de todos os gêneros literários vão gostar desse livro. É um livro muito tocante, mesmo que você não goste muito de drama ou suspense ou sei lá, qualquer coisa assim. É bem difícil você não gostar, é um livro realmente muito, muito bom que eu recomendo pra todo mundo. 2. Maldito Plágio, um livro que gostaríamos de ter escrito. Eu amaria ter escrito Todo Dia do David Levitan, porque é um livro com uma premissa muito legal e eu adoraria criar situações que o A poderia viver e acho que seria muito, muito divertido escrever esse livro em verginha do David Levitan. 3. Não vale a pena abater árvores por causa disso. Se você viu minha resenha, você sabe o porquê. Eu não vou nem comentar o quanto esse livro é desnecessário. Não és tu, sou eu. Um livro bom, mas lido na hora errada. Acho que quarto da Emma Donogh, eu gostei desse livro, mas não gostei tanto quanto eu achei que eu gostaria. E acho que o problema não é o livro, mas sim como eu interpretei ele e como, na hora que eu li ele. E tem na minha resenha que eu falo um pouco mais dele. Não é você, sou eu. 3. Eu tentei. Ai, tia. Um livro que você tentou ler, mas não rolou. O Azarão do Marcos Uzaki é um livro bem fino, eu achei que eu ia ler bem rápido. Só que faz meses e meses que eu estou parada na página 47, porque esse livro é muito chato. Só que realmente me falem nos comentários se esse livro é bom, se vale a pena. Porque eu tô quase desistindo dele, porque não tá rolando ler. Não, não, não dá. Hã? Hã? Um livro que tem um final surpreendente. Eu podia colocar todos da Agatha Christie aqui, que é a mestre de criar finais muito surpreendentes. Mas eu escolhi Mostra na Mesopotâmia, que foi o primeiro livro que eu li dela e é meu preferido. E o final, eu fiquei tipo... Todos os livros dela eu até tinha uma suspeita, mas esse aqui era impossível saber quem é o malvado da história. É impossível. Então, tipo, esse livro eu amo ele, porque ele me surpreendeu do começo ao fim. Muito bom, muito bom mesmo. Se você ainda não leu Agatha Christie, leia agora. O que você tá fazendo da sua vida? É tão bom, não foi? Um livro que devorou. Eu devorei o livro, perdão, o Leonard Peacock no Matthew Quick. A minha resenha, eu explico mais sobre isso, mas esse livro é simplesmente fantástico. Então, livros e panelas. Um personagem que você gostaria que cozinhasse pra você. Os cozinheiros do castelo, da seleção. Porque, cara, a descrição da comida ficou tipo... Por que que a América é magra? Tipo, ela tava morrendo de fome, passando fome. Ela chega na seleção e ela come tipo um docinho, saca? Tipo, não, véi. Você devia ter 150 quilos, cara. Fast forward. Um livro que podia ter menos páginas e não ia fazer diferença nenhuma. Eu acho que toda página importa, mas um livro que realmente foi um pouco exagerado é Pandemônio, da Lauren Oliver. O livro é legal, mas ele é um pouco lento às vezes, porque tem muita coisa que não precisava ter. E por isso que eu tô com muito medo de ler Reckin, porque deve ser uma enrolação tremenda. Então, teve muita coisa nesse livro que não precisava ter tido e, é, necessários. As cegas. Um livro que você escolheu só pelo título ou pela capa? Constelação de Fenômenos Digitais, porque não tem livro mais bonito que esse. Olha isso, olha isso. Ele tem brilhos. E a fonte é perfeita. E a lombada é perfeita. Olha isso. É perfeito. É lindo. O que conta é o interior. Um livro bom com a capa feia. Quem é você, Alaska? Eu detesto essa capa, só que eu amo esse livro. Eu acho essa capa muito feia. É a primeira capa, a capa antiga. E eu tenho ela, só que, tipo, eles lançaram um bocado de capa. E eu, sinceramente, não tô afim de comprar todas as edições. É só pra roubar seu dinheiro, cara. Tipo, eles não se importam com a capa, eles se importam com o seu dinheiro. Mas eu não gosto dessa capa. Eu gosto muito mais das outras. E, realmente, eu acho que se eu comprar... Eu nunca compraria esse livro pela capa. Mas é muito bom. De verdade, recomendo. Rir é o melhor remédio. Um livro que tenha te feito rir. Kotoku, do John Van Der Witt. Esse livro é muito, muito engraçado. Eu ri demais com ele. Porque, tipo, é muito, muito, muito bom. Traga-me os lenços e faz um favor. Um livro que tenha te feito chorar. O único livro que já me fez chorar foi Convergente, da Veronica Roth. Porque, tipo, sério, gente. Eu chalei muito com esse livro. Muito. Principalmente no epílogo. É terrível esse livro. Terrível. Este livro tem um V de volta. Um livro que você nunca emprestaria. Como o meu diário se tornou um sucesso. Porque é um livro que tem um extremo valor emocional pra mim. E esse livro não é mais publicado, se eu não me engano. Então, sério. Sem chance de eu emprestar. Não. No way. Ain't gonna happen. Espera um minuto que eu já te atendo. Um livro que tá muito tempo na sua estante. Mas você sempre fica adiando a leitura. Maldição do Tigre, da Colin Hook. Esse livro, eu tenho os três primeiros. Tá aqui a coleção. E, realmente, eu queria ler esse livro. Mas, quando eu comprei, ele chegou. Fiquei, tipo, um... E eu tô realmente adiando, adiando. Se vocês já leram esse livro, me falem se vocês gostaram. Essa edição é econômica, então. Não tem aquela capa legal. Espero que um dia eu tome vergonha a cá e leia esse livro. Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou taguear o Ricardo e a Duda, do Dia de Experiências. Se você fizer hoje sem a Duda, eu vou te matar. O Educarone, o Cadu, o Levi, o Henry, a Melanie, do Rec, gravando. E a Roberta, do Filha de Cultura. Então, e... Sério, se você quiser fazer esse vídeo, faça. Você está super tagueado também. E espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal. Me sigam nas redes sociais. Se você quiser me mandar alguma coisinha. Minha caixa postal também vai estar na descrição. E comente aqui com as suas respostas. Muitos e muitos beijos. Tchau, tchau.